Eu sei que você deu play nesse vídeo porque você quer ter certeza dos benefícios do pomparismo feminino, por isso segue o baile. No vídeo anterior a esse eu falei sobre o que é a ginástica íntima feminina. Até dei uma pincelada sobre quais são os benefícios e o que a mulher consegue fazer com essa poderosa ginástica íntima. Falei um pouquinho sobre a origem e eu vou deixar o link aqui nessa descrição desse vídeo para você assistir esse conteúdo. E aqui eu vou enumerar, eu vou listar vários benefícios e várias razões de por que você não deve ignorar essa ginástica íntima que transforma a vida das mulheres solteiras e casadas, jovens e mais experientes. Experientes porque não existe gente velha aqui no meu canal, existe gente experiente. Aliás, eu preciso defender o meu peixe, né? É quase quarentona já. Pois bem, eu falei sobre o que é o pomparismo, essa ginástica íntima que revoluciona a vida de nós mulheres. Mas antes de eu continuar, inscreva-se no meu canal e logo já te convido para você acompanhar também as minhas outras redes sociais. E aqui no meu canal, ative o sininho para você receber as notificações, porque toda semana, sim, tem vídeo novo para você. Porque eu quero ser a responsável pela sua vida sexual prazerosa. Não é qualquer vidinha sexual, não, tá? É satisfatória. Então, olha só. O primeiro benefício que o pomparismo feminino vai proporcionar na sua vida, mulher, é diminuir cólica e fluxo menstrual. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Dependendo de como é o seu estresse com essa bendita cólica e fluxo menstrual, só essa razão já é o suficiente pra você começar a praticar agora a ginástica íntima. Mas calma, que ainda tem vários benefícios. O próximo benefício é que o pomparismo feminino, ele proporciona mais desejo sexual. Olha só, né? Desejo sexual é uma das maiores reclamações das mulheres aqui, exatamente aqui nesse ambiente, que é o meu consultório terapêutico sexual. E brincadeiras à parte aqui, mulherada, você precisa ser feliz sexualmente. E quando se fala em desejo, se fala em felicidade e prazer sexual. E Débora, por que o pomparismo, ele aumenta o desejo? Porque o movimento do pomparismo, que é basicamente, né? Contrai e solta a musculatura pélvica, contrai e solta. É claro que esse contrai e solta, ele tem diversas maneiras de serem feitas. E tem os exercícios mais básicos e tem os exercícios mais avançados. Tem exercícios sem acessórios e também tem exercícios com acessórios. Mas isso é conteúdo para um próximo vídeo, que também já está aqui na minha playlist sobre pomparismo feminino. Mas por que que melhora? Por que o desejo sexual? Porque com esse movimento de contrai e solta, contrai e solta, contrai e solta, contrai e solta, vai melhorar a irrigação sanguínea da sua região genital. Ou seja, a sua pepeca, ela vai ficar mais irrigada. Pepeca mais irrigada é pepeca com mais resposta sexual. Porque eu não sei se você sabe, mulher, e se você não sabe, o meu dever é te explicar, é que o nível de excitação, né? A segunda estágio, o segundo estágio aí do ciclo de resposta sexual, que é a excitação, que é o que traz prazer para nós mulheres, acontece com o maior volume de sangue na nossa região genital. E quando a gente pratica a ginástica íntima, a gente dá uma bela de uma forcinha. Forcinha não, né? A gente dá uma baita de uma força aí para esse sangue circular melhor na nossa região genital. E aí sim, queridas, melhora o desejo. E também, a próxima razão é que aumenta o seu poder orgástico. Ah, quebra tudo, para com tudo, que só aqui, isso é uma mágica para a vida, né? Levando em consideração que pelo menos seis ou sete mulheres a cada dez não conseguem atingir o prazer, então bora praticar a ginástica íntima. Por que o poder de orgasmo acontece nas mulheres que praticam a ginástica íntima? Por que, minhas queridas, com essa maior circulação sanguínea na região genital, com o fortalecimento da região genital, os seus músculos, eles ficam mais fortes. Além de tudo, você tem o maior autocontrole, aliado ao maior autoconhecimento, você consegue aumentar a sensibilidade no canal vaginal, mas uma sensibilidade de maneira positiva, tá? Por quê? Porque aí com o movimento da penetração, por exemplo, você consegue sentir mais, você consegue ter mais atrito, porque o contato do pênis no movimento da penetração vai ser mais percebido por você. Exatamente porque você consegue até mesmo estreitar o canal vaginal na hora da penetração, ou até mesmo deixar ele um pouquinho mais solto. Então você consegue ter um controle bem maior, bem maior. E esse potencial orgasmo, ele acontece exatamente porque os benefícios anteriores, eles já vão acontecendo. Uma mulher que tem mais prazer, é uma mulher que é mais fácil de se excitar. Aí a mulher teve prazer, e aí ela se excita de maneira mais fácil, porque já tem mais sangue na região genital. Essa mulher é uma mulher com um potencial mais fácil para chegar ao orgasmo. Então percebe que são vários benefícios na vida sexual da mulher, entre vários outros. Como por exemplo, tratar e prevenir a incontinência urinária. Infelizmente, o nosso corpo vai ficando flácido com o tempo, e essa nossa estrutura pélvica, sim, com o tempo ela vai pesando. E o músculo chamado pubococsígio, um palavrão, né? Vamos abreviar isso por músculo PC, ele vai ficando flácido ao longo dos anos. E é provado cientificamente que depois dos 30 anos de idade, nós vamos começar a sofrer aí com perda urinária. A gente começa a perder xixi. O começo é quase imperceptível, é quando você está lá fazendo uma musculação, é quando você vai pegar um peso. Aí daqui a pouco já é quando você tosse, daqui a pouco é quando você espia. E daqui a pouco você está usando absorvente diário todos os dias, porque você tem escape de xixi. E isso não é saudável, e isso tende a piorar à medida que nós vamos envelhecendo, ou melhor, né? Nós vamos ficando experientes. Então, eu tenho certeza que você não quer viver ou ter essa experiência de incontinência urinária lá no futuro. De repente você tem aqui 30 anos de idade e está me assistindo, você pode entrar na prevenção, além de todos os outros benefícios que eu já falei. Ou, se você tem 50 ou 60 anos de idade, você pode começar a praticar a ginástica íntima agora, porque isso vai fortalecer aí toda essa musculatura e vai tratar a incontinência urinária. Olha que baita benefício, né? E exatamente por conta do autoconhecimento, do maior controle de contração e relaxamento dessa musculatura, a mulher que pratica a ginástica íntima feminina, ela consegue, se tem dor na relação sexual, ela diminui a possibilidade de ter dor na relação sexual, por vários motivos, tá? O primeiro é porque ela consegue ter o maior controle de relaxamento desses músculos, que, por exemplo, eles são contraídos quando a mulher sofre de vaginismo. Mas é claro que, por exemplo, um outro benefício do pomparismo é uma melhora ou uma regularização na lubrificação. Então, a mulher, ela tende a ficar mais lubrificada, porque as glândulas de Bartolin, elas acabam sendo estimuladas aí nesse movimento de contração e relaxamento. Logo, com maior lubrificação, a mulher, ela tende a ter mais conforto na penetração. Isso se o problema da mulher for lubrificação. Se o problema da mulher que sente dor na relação sexual for o vaginismo, então, ela, com o controle dessa musculatura, aprendendo a relaxar, porque aí ela não vai focar em contrair, em ficar apertadinha. Porque a mulher, ela já, que sente dor com vaginismo, ela já tem um aperto maior. Ela já contrai de maneira natural, sem perceber. E com a ginástica íntima, você aprende a relaxar essa musculatura. No entanto, que aqui embaixo, eu vou deixar aí pra você o link do meu programa Mulheres Confiantes. E por que tem esse nome? Porque nesse programa, eu tenho vários módulos onde eu ensino os exercícios básicos e avançados do pomparismo feminino. Eu também tenho um módulo onde eu falo sobre o vaginismo, um módulo exclusivo só pra isso. E várias outras aulas sobre conquista, sobre relacionamento, sobre vida sexual. Ou seja, se você quer melhorar a sua vida como um todo, mulher, clica aí nesse link que você vai saber mais sobre o que é o programa Mulheres Confiantes. E aí, como último benefício pra você, o pomparismo feminino, ele melhora o relacionamento. Porque, olha só, uma mulher que tem menos cólica, uma mulher que tem mais desejo, mais excitação, mais orgasmo, mais lubrificação, menos dor, tudo isso aumenta a autoestima, ela se sente mais desejada, mais desejável, ela consegue se conhecer sexualmente, ela consegue, inclusive, conquistar mais o seu parceiro, o homem fica feliz e o relacionamento fica maravilhoso. Olha só que um tanto de benefício, né? Então, esse é o conteúdo de hoje, os benefícios que essa poderosa ginástica íntima vai trazer para a sua vida. Não me esquece, clica no link aqui embaixo e conheça o programa Mulheres Confiantes. Te espero também aqui na inscrição do meu canal para você acompanhar novos vídeos toda semana. Não esquece, eu sou a sua sexóloga para que você tenha prazer sexual. Beijo!